Quando alguém da nossa família fica doente, tem que ser levado a uma emergência de hospital, aparecem diversas dúvidas. Para onde levar? Qual mais perto? Vai demorar? Vai estar cheio? Para entender como uma emergência de hospital funciona, eu venho aqui na maior emergência privada do Rio de Janeiro, que tem todo um sistema feito para salvar vidas. O Hospital Gloriador fica estrategicamente posicionado no coração da zona sul da cidade, entre os bairros de Botafogo, Laranjeiras, Catete, Flamengo e o centro do Rio. Fica também a poucos metros do metrô da Glória. Em cinco minutinhos você chega até a maior emergência privada do Rio de Janeiro. Estou aqui com a doutora Andréia London, cardiologista. Andréia, me explica como é que funciona a emergência. Nossos pacientes são acolhidos inicialmente pela nossa equipe de enfermagem, que perguntam sobre circunstâncias de maior risco para o paciente, como dor no peito, falta de ar. E esses pacientes, quando informam essas circunstâncias de maior risco, eles são imediatamente levados para a nossa área de leito e atendidos. Caso eles não apresentem essas circunstâncias mais graves, eles são encaminhados para o cadastro e depois para o atendimento nos nossos boxes do SmartTrack, que é uma modalidade de atendimento que implica no fato do paciente ser muito rapidamente atendido pelo médico. Ele não passa por várias etapas, ele faz o cadastro e o médico atende quase que imediatamente. Então me explica o que é esse SmartTrack. Esse SmartTrack é exatamente o fato de você aproximar o médico do paciente o mais rapidamente possível. Então nós temos boxes apropriados do paciente, depois do cadastro, está encaminhado para esses boxes, chamado para o atendimento do médico. E ali, se ele tem a questão dele resolvida, ele tem alta. Se ele precisa fazer qualquer tipo de exame ou medicação, ele é encaminhado para uma outra área de medicação, de exames, cuidado por uma outra equipe médica, também bastante, de um modo bastante seguro. E assim a gente consegue agilizar o atendimento dele. Tem um tempo, né, desse atendimento. Sim, tem um tempo. Esse tempo fica em torno de 20 minutos entre o momento que ele entra e o momento que o médico vai atender. É bastante rápido. É bastante rápido. Aí agora, vamos fazer esse percurso como se fosse um paciente que fez o atendimento para você me mostrar a emergência? Vamos. Estamos tendo um atendimento aqui. Eu vou ter a oportunidade de mostrar um pouquinho melhor para você. Doutora Bruna Vescovini. Olá, tudo bem? Prazer, doutora Bruna. Oi, tudo bem? O que você está fazendo de atendimento aqui? Acabei de atender um senhor de meia idade que procurou nossa emergência achando que estava com problema de estômago. Quando ele chegou por conta da dor torácica, ele foi encaminhado diretamente para realizar um eletrocardiograma. E eu já entrei no box para a gente poder conversar um pouco. No eletrocardiograma que a gente realizou, tem um padrão bastante sugestivo de doença isquémica aguda. Então, nós já levamos ele diretamente para o leito, onde ele está sendo monitorizado e vai ficar em vigilância pela enfermagem e pela nossa equipe médica. Então, provavelmente o paciente vai estar infartando. Exatamente. E quais são os fatores de risco para o infarto? Então, os fatores de risco são obesidade, sedentarismo, tabagismo, hipertensão, diabetes. Pacientes com história familiar positiva também. Então, história de pai e mãe que infartaram jovens. É tudo fator de risco para a doença coronariana. Mas, na dúvida, é sempre importante vir para o hospital para ser avaliado para o médico. Nesse caso, o necessário é ele daqui já interna, interna, já faz o procedimento? Ou seja, você já consegue tratar ele? Já resolve o problema do paciente. E tira ele do risco. Maravilhoso. É isso. E agora, doutora Andréia, para onde a gente vai? Então, agora eu vou mostrar para vocês a nossa área de leitos. Doutora Bruna, obrigado e parabéns. De nada. Vamos lá. Então, Andréia, o que é emergência? Isso. Essa é a nossa área de leitos, para onde vem os pacientes com circunstâncias de risco. Dor no peito, falta de arma, dor muito intensa. São alocados nessa área e monitorizados e recebem todo o atendimento de uma maneira segura. Então, o paciente que fica aqui nesse leito, a monitorização mostra tudo para os médicos, lá o que está acontecendo com eles, na hora. Na hora. A gente tem uma equipe dedicada para cá. E faz todos os exames de imagem e sangue. Imagem, sangue, laboratório, tudo o que for necessário para esclarecer o caso do paciente. E o caso daqueles pacientes que são infectocontagiantes? Então, nós temos uma área separada, dentro da nossa área de leitos e dentro da nossa emergência, para atender com segurança também os pacientes que apresentem qualquer doença que possa ser infectocontagiosa. Agora, eu sei que vocês têm uma emergência pediátrica aqui. As crianças vêm para cá também? Não, para cá não. Nós vamos para uma área maravilhosa que você vai conhecer já já. Ah, que bom. Então, vamos lá conhecer. Vamos lá. Doutora Daniela, adorei essa emergência pediátrica. O lugar é lindo, super colorido. Como é que isso aqui foi pensado? É, Guilherme. A gente pensou em criar um espaço bastante acolhedor, com muita cor, né? Para a criança se sentir confortável e para as famílias também terem um ambiente mais agradável, né? Nesse momento em que elas procuram a emergência. Agora, como é que funciona essa emergência aqui? É tipo adulta? Existe um jeito da criança entrar se ela estiver com alguma gravidade a mais ou não? Sim. Nossa emergência funciona 24 horas e nós temos um sistema de avaliação inicial que permite que a gente identifique os pacientes que precisam ter prioridade no atendimento. E aí, como é que faz? O paciente chega aqui, a criança, e daqui ela vai para onde? Então, a criança chega com seus pais ou responsáveis e ela vai ser avaliada inicialmente pela equipe de enfermagem de uma forma muito rápida, nos primeiros minutos. Nessa primeira avaliação, a enfermagem vai avaliar todos os sinais de gravidade e vai direcionar para o médico. E se a criança for necessária um especialista, quebrou um braço, tem esse atendimento aqui também? Sim, nós temos. Caso a criança sofra um trauma, precise de uma avaliação da ortopedia ou da cirurgia, nós temos essas equipes especializadas que podem vir para avaliar o paciente. Também 24 horas? Também 24 horas. Doutora Daniela, parabéns. O espaço aqui ficou incrível. A gente espera nunca ter que trazer criança para a emergência, mas eu te falo que se eu tivesse de trazer, seria para cá. E ela vai ser muito bem cuidada, Guilherme. Isso a gente garante. Eu não tenho dúvidas. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.